Música Estamos a partir de agora falando da estrutura do município de Caxias. Estamos aqui no início de 2013, na reunião almoço da SIC, e o Carlos Burico vai nos falar a partir de agora um pouquinho como é que está a realidade. A gente vinha conversando já há muito tempo, falando da gestão. Cada vez mais passa o compromisso para o município e a receita, o retorno dos impostos, está ficando cada vez mais complicado. Como é que está o início de 2013, na nova gestão aqui do prefeito Alceu Barbosa Velho, a partir de agora, e comandando uma área que tu conhece, mas a gente sabe que as exigências de uma metrópole que nem Caxias é cada vez maior, né, Bruno? É, eu acho que realmente primeiro quero agradecer a essa cidade que me acolheu aí durante oito anos. Eu fui secretário, é isso aí, secretário de gestão e finanças do prefeito Sartori, agora fui convidado ao prefeito Alceu, agradeço também, para iniciar esse mandato dele, espero corresponder tanto a ele quanto à sociedade de Caxias. Mas falar de finanças de município, eu que estou há 20 anos nessa esfera municipal, e isso nos preocupa. A cada ano que passa, ao invés de a gente olhar para frente e achar que possa ter uma solução, é o contrário. A cada ano que passa, troca-se governos e cada vez mais a concentração dos impostos, dos recursos pagos pela sociedade se concentra na esfera federal. São repassados constitucionalmente apenas os impostos, as taxas, as contribuições, que a arrecadação já é maior que os impostos, ficam na esfera federal, e são repassados os estados e municípios conforme eles querem. E cada vez mais, os municípios têm assumido atribuições que não eram suas há 15, 20 anos atrás. Seja na área da saúde, e aqui eu vou dar um exemplo, de 2005, nós assumimos aqui, nós aplicávamos 15, 15,5% da nossa receita corrente líquida em saúde. Devemos fechar o balanço agora de 2012, passando de 21%. O governo federal cada vez mais manda menos dinheiro. A área de segurança, quem cuidava não era o município, era a esfera federal e a esfera estadual. Agora é os municípios que cuidam e é recursos do aporte dos recursos municipais que têm que fazer frente a isso. A área social, está aí o secretário Lara que falou hoje. Cada vez mais também, os governos federais e estaduais têm atribuído responsabilidade aos municípios e eles têm que achar recursos no seu orçamento. A educação, da mesma forma. Enfim, cada vez mais os municípios têm que aportar mais recursos para a área social, para atender as demandas, principalmente de uma cidade como Caxias do Sul, que cresce e que o emprego, que a pujança dos negócios é evidentemente que melhora a economia de Caxias do Sul, mas junto com isso atrai pessoas que vêm aqui com volumilidade social, buscando habitação, escola, saúde, assistência social e o município é que tem que aportar isso. E a realidade é que, cada vez mais, no seu orçamento dos municípios, nós temos menos recursos para fazer a infraestrutura. Então, nós sabemos que a responsabilidade do município é dar infraestrutura para que a cidade possa se desenvolver, possa dar condições que as empresas possam aqui se instalar e gerar emprego e renda. E sempre se diz que o Sul e o Sudeste estão financiando a economia e as políticas sociais no Nordeste do país. Mas não é difícil de você olhar para o futuro e saber que, em vez de melhorar lá, nós estamos fazendo com que todo mundo se nivele por baixo. Então, isso que o secretário Lara disse, que daqui 10, 15, 20 anos nós estaremos numa situação em que o governo federal, os estados e a grande maioria dos municípios não têm mais capacidade de investir porque do dinheiro próprio não têm mais. Não tem mais nada. Terminou, terminou. O dinheiro que nós estamos arrecadando serve para custear a máquina pública... Quando consegue, né? Quando consegue e pagar empréstimo daquilo que nós buscamos dinheiro para fazer a infraestrutura que nós precisamos hoje. Então, uma hora dessa vai terminar. Por quê? Mas, pior do que a capacidade de buscar o financiamento, seja na esfera federal ou internacional, é a capacidade de pagamento mensal que nós temos disso. Se você compromete grande parte do orçamento pagando a dívida, evidentemente que não custa você pensar que... Dá para dar uma análise maior para saber que a coisa... Saber que a hora dessa que tu pagando o custeio da máquina mais a dívida não sobe mais dinheiro para investimento. Então, essa é a dura realidade que os municípios estão enfrentando. E eu estou dizendo, por Caxias do Sul, apesar de que todo mundo acha que tem um orçamento pujante de 1 bilhão e 253 milhões de reais, é grande o orçamento. Mas as despesas são daí para maiores. E muito pouco dinheiro para a questão de infraestrutura. E aí, nós temos que fazer uma reflexão e que nós temos que nos unirmos. E eu estou aqui há 20 anos trabalhando no municipalismo. E quantas e quantas reuniões, concentrações de prefeitos, secretários, de vereadores, é feitas em Brasília e, ao invés de melhorar, cada ano aperta mais o cinto nos municípios e o dinheiro fica no governo federal. E aí o governo federal, ele aplica naquilo que ele acha que precisa ser aplicado. Não. Quem sabe da nossa realidade? Quem sabe o que precisa é quem vive aqui. Quem vive aqui. E quando o dinheiro é disponibilizado para os municípios, na sua grande maioria, principalmente os municípios que precisam fazer obras de infraestrutura, obras grandes, obras que demandam um volume de recursos muito grande, o dinheiro é empréstimos, que tem um prazo a pagar, e sempre juros de 8, 10, 11% ao ano. Mas, claro, muitas vezes a iniciativa privada está buscando. Ora, dinheiro para a saúde, para saneamento, que você tem que buscar, muitas vezes pagando esses juros. Então, assim, Carlos, eu acho que realmente nós estamos caminhando para um caos em termos de estrutura pública, seja federal, seja estadual e seja municipal. Se não tiver um reverso de todo esse sistema que tem aí, certamente nós, em pouco prazo, estaremos amargando um grande sucateamento das estruturas públicas que não vão dar mais resposta à sociedade, que tem demandas, que exige e que tem o direito porque paga impostos. A coisa é complexa. Na prática, a gente vai ter que falar muito sobre isso. O que a gente quer é o retorno do que a gente paga de imposto, e está retornando cada vez menos. E as necessidades estão aumentando. Até porque aqui a gente está falando de uma metrópole, que se chama Caxias do Sul. E aí o investimento tem uma receita boa, tem um poder econômico forte, tem um poder público, inclusive organizado, estruturado para dar resposta, mas precisa de dinheiro. Mexeu, deu um passo para frente, é custo. E isso precisa receita. E cada vez mais quem está lidando com o dinheiro sabe da importância de uma boa gestão, de baixar custos, mas no poder público é complicado, que tu tem sempre um aumento... Direito adquirido. Direito adquirido. Um monte de vantagens, que aqui fora quem tem que pagar é quem está produzindo. Na prática é isso. Quem está aqui trabalhando e produzindo vai ter que pagar essa conta. Nós temos realmente um município pujante, forte, com recursos, mas a coisa vai se agravando. A prova é que está aí o Estado, trabalhando para pagar a folha de pagamento, estrutura, não tem dinheiro para investimento. Carlos Burrico, liderança nossa, fazendo uma comunidade realmente melhor. Obrigado. 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 Obrigado.